Numa altura em que volta a crescer a tensão entre Kosovo e Sérvia, Bruxelas acolhe um encontro entre as duas partes para tentar acalmar a situação, considerada pelos observadores internacionais como a mais tensa desde 2013. A Comissão Europeia espera que Kosovars e Sérvios cheguem a normalizar as relações depois do Kosovo ter declarado independência em 2008. Os dois lados estão comprometidos com o diálogo e esperamos que este compromisso continue, incluindo a implementação dos acordos que foram alcançados. É no norte do território do Kosovo que se tem registrado um aumento de tensão exatamente onde vive uma grande maioria de Sérvios. O Kosovo, com uma população maioritariamente albanesa, foi reconhecido como Estado independente por grande parte dos países da União Europeia. Mas a Sérvia, com o apoio da Rússia, recusa-se a aceitar esta independência. Nesta situação, a União Europeia tem de tentar reduzir a tensão. Primeiro deram indicações para que a liberdade de movimentos das populações não fosse restringida e logo de seguida deram indicações para que as forças de etnia albanesa não estivessem presentes no norte do Kosovo, onde há muitos Sérvios. Já na semana passada, um comboio saiu de Belgrado com destino a Mitrovica. Nas carruagens podia ler-se a frase Kosovo é Sérvia, mas as autoridades sérvias travaram a entrada do comboio em território Kosovoar para impedir potenciais retaliações. kosovo Kosovo Más